Boa tarde a todos vocês, é programa O Mais chegando na sua TV Pampa, sempre esse horário da tarde, para aquele café, para aquele chimarrão, para aquele momento espiritual, momento até de um pouquinho de humor, sim, porque a gente gosta de rir aqui, sim. E aí quando a gente gosta de rir, a gente fala de algumas coisas curiosas, outras delas, é da nossa fé, a nossa fé do nosso guerreiro, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que é isso? Não limparam, meu senhor Jorge, estava uma aranhinha que passou por aqui, mas acontece, isso é normal, casa de Oxum tem que ter, né Isa? Tem, tem que ter uma aranhinha, mas de vez em quando, eu vi uma teinha que vai estar limpinha, está cheiroso, está bonitinho, tudo certo. Tudo certo para o mês de abril, mas afinal de contas é o mês de Jorge, é o mês do nosso segundo guerreiro, é o mês da gente fazer a diferença, é o mês de você exercitar a tua fé, é o mês também de fazer o Salve Jorge, por sinal o Salve Jorge também é o nome da promoção desse ano da Igreja de São Jorge, um beijo ao paroco e ao beijo muito especial a todos os fiéis da Igreja de São Jorge, entre eles o Pedro de Oxum, não muito presente, mas fiel como sempre, desde quando nasceu, tá? A gente vai lá, a Igreja, com mais liberdade aos cultos afros, é bacana pra caramba isso, né? Então, parabéns ao paroco e aos administradores de lá. Bom, iniciando algo mais, lembrando que estamos aí, mês voltado a São Jorge, mês voltado ao nosso algum guerreiro, momento especial, é devoto de Jorge? É devoto de Jorge? Então esse é o teu momento, momento muito especial, momento também de realizar o Salve Jorge, né? Então liga pra nós, agenda horário, vamos falar sobre o Salve Jorge? Trabalho de 13 meses aí que vai te ajudar e muito. Ur, tem horas que tem que fazer uma coisa forte pra algum, né? Pogum, pra Bará, pra Yansã, pra Chapanã, ur, não sai de mim, tá valendo muito a pena. Tu é um homem de fé, uma mulher de fé é o teu momento. Bom, gente, iniciando o programa de hoje, já vou chamando ela, que está aqui ao meu ladinho, Dona Isa de Oxum. Boa tarde, Dona Isa. Boa tarde, pai. Boa tarde a todos os amigos do Algo Mais. Que esse mês seja um mês de vitória, um mês de força, um mês de energia, um mês de felicidade. Isa, vamos mandar um beijo, um abraço muito especial pra um rapaz aí que tá fazendo umas caricaturas, gente. Lá no Facebook e tantos babaloxás, vocês até mim, olha aí como é que eu tô no caricato. Linda. Gostei, gostei. Então eu perdo seus dentes, né? E um trabalho muito bacana que ele tá realizando aí com muitas pessoas, que o nome dele é Maico de Oxalá Bocum, que criou um posto nas redes, criou e postou nas redes sociais, caricatura realista de Pedro de Oxum e diversas outras pessoas. Inclusive pros familiares, né? Pessoas de religião, pessoas comuns que querem um quadro, uma caricatura sua. É muito bacana, gente. E quem quiser fazer a caricatura realista, adicionado lá no Face, o nome dele é Maico de Oxalá, tá aí o Face dele. Bocum, uma nova forma de expressar a caricatura realista. E o bacana que a Isa me falou agora, que é esse trabalho do Maico, pode mostrar a página dele aí, pro pessoal acompanhar. É um trabalho que ele tá querendo fazer a campanha agora, do ouvinte de Páscoa, tudo aquilo. E ele pede que as pessoas dê a Elisa de Oxum. Uma contribuição espontânea, não informando o valor. Agora lembra todo esse trabalho que ele tá fazendo com a nossa comunidade, com as pessoas da sua família. Quer uma coisa diferente lá, uma caricatura? Pede pra ele fazer. Que ele faz com carinho, com amor e tem propósito. Que isso que é bacana. Tem propósito. Não é um propósito pessoal, e sim um propósito solidário. E isso é muito bacana, né, gente? Então, meu abraço muito especial ao Maico. Maico de Oxalá Bocum. Procura lá. Diz que foi o Pedro que pediu lá. E pra você que está em casa, vão entender. É um ato solidário. Então, vamos auxiliar dessa maneira. Acho muito bacana. E o bacana é que ele não pede um valor específico. Até pedia. Eu que falei com ele e a Elisa, por favor, bota um valor espontâneo. Ele pedia dois pilas. Dois pilas, tu compra quantos de chocolate, Elisa? Acho que não compra, né? Aí, Zé, então eu falei pra ele, não, não, tu vai fazer um solidário, que cada um bota aquilo que quer. Eu fiz uma pequena contribuição, a Elisa também. Vai te fazer falta, Elisa? Não, de jeito nenhum. Pra mim também não, mas um ato solidário. Ele é muito bem-vindo, principalmente quando existe uma causa. Beijo do Pedro, Maico. Achei linda essa tua manifestação e dedicação a isso. E, na verdade, ele não está pedindo pra ajudar a comunidade dele. Ele está fazendo uma troca, né? Ele entrega a caricatura realista e recebe uma doação que vai reverter pra Páscoa das Crianças Carentes. E o que é bom, a gente fala aqui no Algo Mais, sim. Dona Isa, falando em bom, e a carta do dia de hoje, Isa, Jornal? A carta do dia de hoje é o Príncipe de Espadas, pra nos trazer a mensagem de que nós precisamos lutar por tudo aquilo que nós precisamos e merecemos na nossa vida. E aliar a força de Ogum nesse momento faz toda a diferença. Tá certo. Muita fé a gente chegar lá, né, gente? Chegando lá. Eu tenho fé. Eu acredito muito na vida. Mas a fé é o alimento da nossa esperança, sabe? É, fé faz isso. Alimenta a tua esperança de chegar lá, romper barreiras, superar as dificuldades. Mas, claro, que horas a fé da gente tá tão fragilizada que a gente busca o Pai de Santo, busca o Axé dos Orixás, porque é um encontro pra crescer a tua fé. Falando em fé, ontem eu tenho uma cliente minha que faz o ebó, gente. E ontem, ela teve aqui a semana passada, com dores lá, mas ruim, deu até peninha dela, sabe? Uma pessoa do bem que dói. Mas ruim, sabe? Mas sabe, Pedro, eu tô tão ruim, médico não acerta comigo, eu não aguento mais fazer o exame, como ainda não desce mais, eu tô me sentindo assim, acabadinho, sabe? Aí eu disse, nossa, meu Deus do céu, não, não, peraí, dentro do teu ebó, é que é bacana como uma pessoa faz ebó, né? Ela faz o ebó já faz um tempo, ela faz com o marido, com o filho e isso, e tudo mais. Eu disse, não, vamos fazer esse trabalho. Ela chegou, seu Pedro, faça, pelo amor de Deus. Aí ela chegou, mas seu Pedro, quanto é que eu vou gastar? Me diz que eu já quero passar um pix pro senhor. Eu disse, você não vai gastar nada? Não, você não vai gastar nada. A senhora faz o ebó, lembra o que é o ebó, que eu vou lhe cuidar um ano, e a senhora não vai ter custo adicional em nada? Não, mas seu Pedro, eu quero ajudar. Eu disse, bom, se a senhora quer ajudar, ajuda em maio, quer o batuque de maio, por sinal tá aberto, tá, gente? Em maio, obrigação da USUM, quem quiser ajudar o Pedro, é uma manifestação de fé. E aí eu vi ela fazendo isso, Isa. Isso, que bacana, mas o meu comprometimento com as pessoas do ebó é que os trabalhos que ela irão precisar ao longo de um ano tá tudo dentro daquele orçamento dela. Não vai ser mais e nem menos. Ah, seu Pedro, como eu tenho várias pessoas que fazem contribuição para as festas, ajuda cada um de uma maneira ou outra. Beleza, aí é o departamento, né? E a casa agradece. Mas fico muito feliz. Então, para você que quer fazer parte desse grupo maravilhoso, que a gente vai cuidar você em todos os setores, na tua saúde, na tua família, nos teus negócios, marca uma consulta para não fazer o ebó. Tenho certeza que tu vai ser um homem gratificado, valorizado, uma família feliz, uma família de bem, porque a gente vai estar cuidando direto de você, tá bom? Então, alegria, felicidade, sempre faz bem, mais saúde em primeiro momento e muito... Ah, aqueles ali, o que é que é? Eu gosto daquelas imagens. Bitcoins. Os bitcoins, os famosos bitcoins. 46 mil valem um bitcoin, é isso? Ou mil dólares. A dólar, não é real. Bem que o real está crescendo, né, gente? Coisa boa, né? O pessoal está dizendo que o dólar vai a três e pouco, e depois volta para os cinco isso. Vamos aproveitar nos três e pouco. A circulação daquela, está certo. Vamos dando continuidade, então, ao nosso programa para você participar. Basta ligar para o 332250 e agendar o teu horário de uma maneira simples, tranquila. Lembramos que o nosso atendimento aqui no ILE, ele é de segunda a sábado das 10h às 20h com hora marcada. É fundamental marcar o horário. A gente não costuma atender sem horário, tá, gente? Liga para cá, nem que seja cinco minutos antes. Tem horário para o Pedro ou para a Isa. Esse de Oxum aí está atendendo direto, inclusive, aos sábados, tá? E teleconsulta também, que tem promoção nos valores, tá, gente? Olha, pessoal, não pode se queixar, Isa, porque olha o que mais faz a gente faz aqui no programa, é promoção, tá? É, e disponibilidade para atendimento em horários bem diferenciados. Então, tá bom. Dona Isa, uma carta para ti, Isa. Olá, Pedro e Isa de Oxum. Aqui quem descreve é uma avó preocupada. Eu tenho sete netos, maravilha coisa de vovó, né? Maravilhosos, tá? Mas o mais novo está me causando muito aborrecimentos. Ele não consegue tomar um rumo na vida. Ainda muito, anda muito perturbado, senhor Pedro. Não consegue ter um diálogo com os pais, nem sequer com os irmãos. Eu vejo que ele se envolve com más companhias. A família dele sou eu, senhor Pedro. Por isso todos já largaram ele de mão. A avó, né? Quando eu digo que a avó tem poder de influência numa família, incrível. A avó é que muitas das vezes pega o neto, tu vai lá no Pedrinho, olha como é que ela se chama. Pedrinho, lá o Pedrinho da Oxum, na Marista. Vai lá, agenda horário, vai falar com ele. Tu vai lá falar com a dona Isazinha, que é a dona Is. Vai marcar uma hora, porque eu estou te pedindo. E ele senta aqui na cadeirinha da gente. Olha, eu vi porque a minha avó mandou, a minha mãe mandou. Mas eu nem acredito. Sai daqui com outra visão, com outro objetivo e com as conquistas. Lembre disso. Então o poder da avó é muito importante dos familiares. E ela me pergunta, eu gostaria de saber o que está acontecendo nos caminhos desse menino. Se o Pedro vejo ele completamente perdido. O nome dele é Rodrigo. Responde, Isa, por favor. Eu vejo o Rodrigo desestruturado, pai Pedro, com uma carga negativa muito intensa e com questões que nos lembram problemas de karma. Então é um caso que precisa de uma avaliação completa, de uma orientação e acima de tudo, da intervenção do plano espiritual. Aí é a dica da Isa, então. É isso aí, gente. A gente tem que cuidar, lembre. Cada vez eu fico mais convicto, né, Isa? Que a vida da gente, a gente tem que estar se organizando. Sabe que ontem eu falando com uma amiga, uma irmã, ela vem. Timinto, é uma tia, Isa. Ela veio com o irmão aqui. E ela, seu Pedro, eu falando lá com o meu sobrinho, ele teve mal, a gente ajudou ele. E agora ele está mal de novo. E ele pediu para ela, tia, por favor, por favor, tia, procura alguém lá em Porto Alegre para me cuidar. Senão eu acho que eu vou morrer. E ela chegou, meu filho, não te preocupa, porque eu te cuido já há mais de ano. Lá no Ilhão, acho que não me ocorre. E está na hora de eu ir lá de novo. Estou indo lá te cuidar, lá com o pai Pedro de Oxum. Gente, que bonito, não é? Eu quero mandar um beijo para uma pessoa também hoje, muito especial, da cidade de Osório. Ela é uma das clientes antigas que eu tenho aqui em casa. E, Isa, sabe por quem é que ela vem? Ora, seu Pedro, vamos fazer um trabalhinho, seu Pedro. Para quem? Para o seu filho? Não, meu filho, graças a Deus, também, seu endireitor. Não. Mas é, para a minha vizinha. Vizinha? É. E ela faz isso, gente, com frequência. Esse dia ela vem e diz, seu Pedro, pelo amor de Deus, me faz um trabalho forte para o meu médico. Para o seu médico? Sim. Ele, seu Pedro, eu olho nos olhos dele que ele está triste, que ele está sofrendo, que ele está perturbado. Esse dia eu fui no consultório dele. Eu falei, olha, gente, que bonitinho, não é? E ela é uma senhora idosa. Seu Pedro, ele me deu um abraço e chorou no meu ombro, dizendo que a vida dele estava muito difícil. Mas que ele estava fazendo o ofício de um médico, mas que ele estava fazendo o ofício de um médico, de cuidar das pessoas. Mas que o pessoal dele estava... Ela disse, seu Pedro, vamos trabalhar ele para ele levantar, para ele ser feliz no amor, para ele ser feliz na profissão. Afinal de contas, um homem que cuida de tantas pessoas merece, sim, ser feliz. Então, beijo para a minha amiga oculta de Osório. Ela que ajuda tudo e a todos, não é? Que bacana, né, gente? Ô Isa de Oxum. Vamos lá. E a Isa? Então, nós já convidamos essa nossa amiga, essa avó preocupada, para que ela faça uma consulta, uma avaliação. E assim, o Ilê possa comprar o problema do seu neto e lhe ajudar a resolver. Isso, e ela pode agendar uma teleconsulta, ela pode vir pessoalmente que... Ah, mas seu Pedro aí tem escada. Tem, tem, gente. Mas no andar especial, nós temos um andar térreo da casa, que nós temos acesso a veículos, acesso a cadeirantes. Então, não te preocupa com isso, tá? É só dizer para a menina, ó, não me dou com as escadas. Que tem uma sala térrea, onde a gente faz, que é uma outra área, bem lá no fundinho, tá vendo? Lá tem uma portinha lá que vai para uma sala térrea. Então, fica tranquilo, tá bom? Olá, Pedro. Desde o dia que meu filho separou da mulher e a mulher dele, a vida dele começou a andar para trás. Tudo está dando errado na empresa dele. Bom, a mulher era muito boa, fez o Bela do Vejusprez. Uma das duas, era o patuá dele. Ou outra coisa. Ela está... Ele está desesperado e quase falido. Ele fez negociações amigáveis com a ex e deixou o carro, apartamento, contas apagadas, mas sempre ela quer mais, seu Pedro. Meu filho está quebrado, desorientado. É, ela não era o patuá dele. Ela está tirando tudo dele. E se tirasse só o dinheiro, tudo bem, mas tirou a paz do espírito dele, que marca aqui e feitiço. Tirou a paz do espírito dele, de uma maneira, essa ex aí está sendo crocodila. Desestabilizou, né? Geral. E eu sou da opinião, quando separo, é meio a meio. Metade dos bens, metade da conta bancária e metade das dívidas também. É assim, eu não sou a favor, não. É assim. O correto é isso. Agora, numa situação dela, onde ele não quer prejudicá-la em nenhum momento, mas bem ao contrário da parte dela, ela está fazendo o que pode, mas não pode. Olha aí, Isa. É, olha, te concentra, Isa, te concentra. A proposta dessa moça é realmente criar cortes, né? Impedir que ele se recupere, que ele se restaure, que ele se equilibre. Então, a lenha está pegando, o feitiço está pegando. Não pode deixar assim. Ou isso vai repercutir muito ainda na tua vida. Lembrando que a Isa de Oxum e toda a nossa equipe de trabalho estamos aqui de segunda a sábado, das 10h às 20h, com hora marcada, ou através de horários mais flexíveis, com a teleconsulta. Liga e agenda teu horário. Vamos chamando o WhatsApp para você que participa do nosso programa. Viu o WhatsApp e é gratuito, gente. É só mandar o recado e o Pedro responde. Roda o WhatsApp. Olá, seu Pedro. Me chamo Nilsa. Nasci em 22 de 8h55. Gostaria de saber por que o meu casamento está dando tão errado. Desculpe se não me identificar melhor, pois é a primeira vez que estou participando do programa. Sou a sua fã ativa. Tá, seu Pedro? Assiste todos os dias. Aguardo a sua resposta. Obrigada. De nada, meu. Hoje, muito obrigado. Mas o que a senhora me deu aqui já é o suficiente. Assim, eu, como uma pessoa com uma idade mais avançada, né, gente? O que a gente mais é que é que vivem bem. Esse dia estava um casalzinho ali na minha sala, sentado. 45 de casamento, né? Nossa. E um virado com o outro. O que é o de fazer no bico? Eu disse, gente, eu não vou recomendar você se separar. 45 anos vocês passaram por boa, pelas ruins, pelas difíceis. Então, chega numa hora, que é melhor ficar de braços dados. Aí eu peguei o pé do marido, aí o senhor libera. O senhor pega menos, o senhor pega leve, tá? Porque as queixas dela têm valia. Então, você... E horas, eu até falei assim, a senhora tem que fazer o vidro de mercador. Entrou aqui e saiu ali. Mas pensar em separar, nem pensar. E o que vocês estão vivendo, sim, é uma influência muito forte de terceiros. Muita gente metendo o B dele. E tem, sim, uma pessoinha perturbando vocês. Então, quando chega nesse nível, o primeiro passo é a santa e conversar com o marido. Vê quem é que está perturbando. Claro que eu vou lhe falar isso numa consulta pessoal, tá? Minha amiga tem que consultar. E lutar para manter o que tem. Tá, gente? Porque... Ah, mas seu Pedro, mas aí vê que tem alguém ou outro no meu caminho. Ah, gente, que seja para a próxima vida, tá? Horas é a melhor a gente é. É porque tu vê assim, quando é o problema, não é a falta de amor. Ah, houve desgaste? Vai, tem na minha, tem na sua, tem na vida de todo mundo. Desgaste, afetivo, é uma coisa normal. Tá, mas... E se não tem TT, não tem isso, dependendo da idade, também é o que menos importa. Agora, vamos buscar a felicidade? Busca a felicidade, porque a felicidade traz o quê? Traz o TT de volta, traz o amor de volta, a paixão de volta. Agora, tem que ter o respeito. Que o respeito é que nos dá condições de ir lá, mudar toda essa história. Quando a gente começa a rançar demais... Gente, eu mesmo faço com... Eu sou rançoso que dói. O Gugu perguntou para mim assim, O pai, porque essa cara aí... Há pouco ele perguntou, porque eu lancei, né? Aí estou pagando o preço do ranço. Não vou entrar em detalhes com vocês. Não vou entrar em detalhes, tá? A Isa também. A Isa, quando está rançando... Apesar que isso é difícil, está rançando lá. Não, tu rança assim. Só dou chum, né? É, então rança. Mas assim, a gente tem que entender que a dois tem que ter o consenso. Não é um tem a razão. Ambos têm. Mas quando ambos têm a razão, ambos têm que ir para o equilíbrio, que é o que está faltando na casa da minha amiga. Agora, que tem alguém metendo o bedelha, aí tenha certeza, Isa, de outro chum. Olha para a nossa amiga e muito obrigado pelo carinho dos nossos telespectadores, né, Isa? Tem mesmo uma situação que está contribuindo para essa desestabilização, para essa energia negativa. É bem importante neutralizar isso. Ai, Isa, de outro chum. E tu sabe que tem olhos de ácido, será que é macumba, mandiga de amor, alguma coisa parecida? Não, muitas vezes é um olho grande de quem tu menos espera. Alguém interferindo. Existe uma amiga minha que eu estou trabalhando para ela. Ai, senhor Pedro, não é possível. O meu marido briga comigo, vai para a casa da irmã. A irmã fala de mal de mim de manhã, de tarde, de noite. E o coitado do meu marido, sempre está sendo explorado, que ela resolveu ele morar lá em casa. Ele trabalha com construção, morando na história, está construindo tudo no amor. E ela, ó, senta a lenha na porta. Ah, que pecado. É, gente, tem gente que quando tem os seus interesses, planeja as coisas e ainda sai cursando. E o coitado da vítima ali, ai, tu é muito amigo meu. E não sabe que está sendo usado por interesses. Falando do interesse, está chegando a época das políticas, né? Já está começando. Já começou os interesses. Já começou os interesses. Ai, os que são demônios viram santos, que são demônios viram mais santos, mais demônios ainda. Então a gente não sabe mais. Eu quero mandar um beijo muito especial de uma pessoa que eu admiro pra caramba. Governador Eduardo Leite. Graças a Deus, tirou o pessoal do sufoco. Teve coragem pra fazer. É um programa que não é político. Dá pra falar ainda em agosto que não dá, não é? Não sei se ele vai ser candidato à presidência ou não, mas é um homem de muito valor, sabe? É um homem que fez coisas que até então ninguém tinha feito no Estado. Tipo, por exemplo, salário em dia, né? Só aí ele me ganhou, Isa. Só aí. Devolveu a dignidade. Parar com aquela dívida horrorosa da CE, não é? Que quebrava os copos públicos. Ô, governador, aplausos pro senhor. Pode contar com o meu voto se o senhor for à presidência. Pode contar. Mas vai fazer o quê? Eu gosto do homem, ora. E a minha boa gosto, você não pode falar mais? Agora posso. E é espontâneo, tá? Não, eu conheço, não sei quem é, mas gosto dele. Vou fazer o quê? Tô errado ou tô certo, Isa? É, eu sou suspeita pra falar porque eu admiro ele também. É, então eu vou pedir pro Paulo Sérgio Pinto, que é o nosso comentarista aqui da Pampa, político e sempre tem personalidades. Paulo Sérgio, se o governador tiver, diz que eu mandei um abraço pra ele bem forte, tá? Eu gosto muito dele. Ah, coisa querida. Um beijo pra Pampa e todos os filhos da primeira. Agora é isso, governador, né? Ah, já? Já licenciou do cargo. Aí, mas pra mim é governador. E um dos bons. Ah, bom. Bom, rodando o WhatsApp aí, por favor. Olá, boa tarde. Assisto o teu programa todos os dias. Gostaria de saber sobre o meu trabalho, né? Vou continuar nessa mesma área. Eu nasci no dia 31 de outubro de 1973. Obrigada e boa tarde. Queria saber a área dela, Isa. Mas vamos ver. Sim, eu vejo que tu tá um pouco confusa com essa questão de área ou não. Gente, cuidado com troca de área de trabalho, tá? Eu vejo isso muito com pessoas, já que são profissionais há muito tempo, em algum setor, em alguma área. E daqui a pouco resolveram trocar, literalmente. Trocar de área. Vamos entender que pra tudo existe um amadurecimento. Horas eu digo que nós podemos agregar outra profissão. Não se afastar da que tem. Pense bem, tá? Mas assim, os orixás estão favoráveis, estão marcando positivo pra ti, tá bom? Vamos a uma cartinha e eles ainda temos tempo. Olá, Pedro. Gostaria de saber por que minha filha não consegue ser feliz no amor? Parece que ela tem um bloqueio no campo afetivo. Ela sonha em encontrar a alma gêmea dela. O cavaleiro no cavalo. Será que é São Jorge? Não. Mas é, um cavaleiro, um príncipe. Ela sonha em encontrar tudo isso, seu Pedro. E fica mais nervosa ao ver as amigas se casando, realizando sonhos de uma vida de uma mulher. Porque toda mulher pensa nisso. Ela não consegue, seu Pedro, se firmar com ninguém. Por que ela está passando por isso? Ela é linda, inteligente, curso superior. Gente, acredito, todos esses predicados, na hora do campo afetivo, pouco valem. Ah, é bom tu casar com uma mulher de nível cultural, se relacionar, pra que haja um diálogo. Isso é muito importante, tá? Mas eu digo, horas em excesso, algumas coisas acabam afastando o Isa de Ossum. Mas a gente está na torcida. Agora o problema dela, Isa, ela tem problema, é sério. Agora eu te pergunto, se pode ser karma, eu já estou bombardeando a Isa. É, não. Pode ser karma, caminho trancado, porque é complicado. Exatamente isso. Todos os predicados, todos os atributos caem por terra, quando no caminho da sua filha existe este corte kármico. Essa herança negativa que ela traz de vidas passadas. Então não é a formação, a beleza, a parte estética. É a parte energética que bloqueia a felicidade dela. Tá, e aí, Isa, eu te pergunto, nós temos, eu sei, eu vou perguntar isso. O que que tu recomenda a ela? Trabalhar o karma dela, o ebó? O ebó é excelente pra karma lá. É, nesse caso específico, ela pode fazer uso do ebó e através do ebó inserir o trabalho de karma pra depois complementar. E trabalhar justamente os déficits que ela tem, né? Mas aí eu fico me perguntando, quem perguntou isso foi a mãe, né? Foi a mãe. A mãe. A sua filha tá frustrada, isso é fato, tá? Mas também eu fico pensando assim, ó. Se a senhora não pode agir por ela, eu lhe diria assim, ó. Pode e deve. Porque uma pessoa, gente, quando tá deprimida, chateada com algumas circunstâncias da vida, dificilmente ela vai tomar iniciativa. Ela quer chorar embaixo do travesseiro, embaixo da cama, em algum lugar, achando que ela é uma pobre coitada e que não é merecedora. Que Deus nem sequer olhou a ela naquele momento. Agora, a mãe, o pai, o avô, a avó, aquelas pessoas que amam umas às outras. Olha, eu falei hoje no início do programa, é isso. Você pode tomar essa iniciativa. Quantos casos, gente? Me veio aqui familiar, mãe, o pai. Seu Pedro, cuida da minha filha. Cuida da minha filha, ela precisa acordar. E aí começou o ebó, sabe? O ebó, os trabalhos pra esse fim. Até o dia que ela pegou assim, Bah, mãe, eu tô tão bem. Não sei o que que houve na minha vida. Ela disse, vem comigo hoje num lugar. E isso aconteceu várias vezes aqui no Ilê. Vou te apresentar uma pessoa. E ela estranhou quando entrou ali no terreiro, quando sentou na recepção e quando adentrou a minha sala. E ela chegou, tá aqui, ó. Esse é o nosso amigo que tá te ajudando nesse momento difícil da tua vida é que te fez mudar. E aí essa pessoa, são amigas do Ilê até hoje, amigas do Pedro, amigas da Isa. Então, gente, essa é a importância de você que está em casa me assistindo. Do pai e da mãe. Esse em especial. Mas do vô e da avó, do tio e da tia. É fundamental para que mude o caminho da pessoa que está precisando. Porque eu torno a dizer, pegar uma pessoa hoje mal, mal e trazer ao Ilê, dificilmente ela vai sequer dar ouvido a mim. Porque a desgraça pessoal dela é tão forte, é tão delicada, que ela tem dificuldade de entender que ela merece ser feliz. Não que ela não seja uma merecedora. Tá bom? Dei o recado para vocês. Nosso telefone está no ar. Ah, o senhor Pedro, eu não estou podendo falar agora. Manda, aponta teu celular para o nosso QR Code e entra no nosso chat aí no WhatsApp e que a gente vai estar respondendo, tirando todas as dúvidas e roda o WhatsApp. Tem WhatsApp aí? Tem? Ainda tem um? Boa tarde. Me chamo Marileia da Rosa. Minha data de nascimento é dia 27 de setembro de 1983. E a minha pergunta seria por que que já faz muitos meses, são seis meses, que eu não estou tendo sorte em jogo nenhum. eu gosto de dar uma jogada, às vezes em vários jogos, até bingo, e não estou tendo sorte, só perdendo. E eu queria saber se tem algum dia da semana, algo assim, por a minha data de nascimento, que eu teria sorte. Muito obrigada. A Lupandeixo, a Lupandeixo, ela gosta de ir no bingo, gosta de arriscar na maquineta, e tu sabe que isso é um vício, tá, gente? Todo dia a gente, ah, vai ser liberado, não vai ser liberado, mas sempre tem casa em Porto Alegre, tu que é canto, tá jogando bingo. Mas, Isa, posso aí tirar uma cartinha para ela? É, eu acho... Não, eu vou aí, Isa, eu vou aí, eu vou tirar essa cartinha. Vai, tá lá, vamos ver o que que... Deixa eu passar de cantinho. Vamos ver o que que nos fala, né? Uma pergunta inusitada até, né? Mas, Luísa, ser sorte é fundamental. É. Ela quer saber o que... Agora, tu me disse, se ser sorte é coisa do demônio. Não, veja bem, o jogo aqui de tarô me diz que realmente tu precisa de ajuda para se imantar de uma energia melhor. Bom, querida, quando a gente quer coisas que atraiam sorte na vida da gente, o que que é, na realidade, se faz? Se faz os bons achados de abertura, de limpeza, vou entender que muitas vezes tu está com os teus caminhos trancados. Se tem o métier, é isso, não é? Então, vamos abrir o métier, vamos mudar isso. Agora, vai movimentar teu ganho lá com os jogos? Tem até trabalho para isso. Mas sempre é com o intuito de te auxiliar. Então, vou até tirar outra carta aqui. Não! É louco. Está amarrado. Está amarrado em nome dos orixás e de Jesus. Mas o louco diz... Está amarrado, Luísa. Não, mas o louco diz o quê? Se joga, vai em busca, né? Vai, vai, dá com a cabeça na parede, gastou teu dinheiro lá. Ah, toma banho. Desculpa, amiga. Beijo do Pedro e a gente volta aqui na TV Pampa com a Santa Clara. E aí Tchau, tchau.